Fala galera, beleza? Meu nome é André Bauer e seja muito bem-vindo ao canal. Então pessoal, como vocês viram aí na Tânia, chegou uma peça que eu vou instalar no Camargo. Fazia tempo que eu queria comprar e agora eu comprei. Demorou um pouco para chegar, chegou. Depois eu vou mostrar para vocês o que é. Primeiro eu vou ir no posto abastecer, o Camargo está com pouco combustível. E vou aproveitar e vou testar, que eu acabei de baixar agora, aquele aplicativo da Shell. Se não me engano é Shell Box. E tem aqui um posto, o Santo Anjo da Shell, eu vou lá testar. Vamos ver então como é que vai ser a primeira abastecida. Como é que é, se tem vantagem realmente em ter esse aplicativo. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou ir lá, eu vou botar 200 reais de gasolina. E vamos ver o que vai voltar em cashback ou se vai ganhar alguma coisa. Vamos ver, vamos ver qual que é a vantagem de ter então esse aplicativo da Shell. Tá pessoal, vamos lá. Vamos lá então pessoal, abastecer o carro. Depois eu vou mostrar a peça para vocês. Já vou adiantar. São as ponteiras esportivas. Acredito que vai dar um ronco um pouquinho mais forte só. E vai manter tudo o escapamento original. Só a ponteira então que eu vou trocar. Vai ficar o catalisador, vai ficar toda a parte que tem que ficar do carro, né. Essa parte legal. Só vou tirar aquelas duas bandejas grandes. Que são os dois bojos grandes que o Camaro tem na saída. E vou colocar as ponteiras esportivas. Eu achei elas bem bonitas. Vou mostrar depois para vocês, ver o que vocês acham. Vou voltar com vocês depois lá no posto então para ver do aplicativo. Chegando aqui no posto. Me alcança aí o meu celular. Como é que faz aqui? Deixa eu botar aqui no posto. Tá aqui no posto. Aqui. Deus desconta. Deus desconta aqui. Ativar o código. Digita para... 1085. 1085. 5147. 5147. Vamos lá, Mariam. Assim tu vai ganhar 3 cupons daqui e 1 centavo da chapa. Não foi possível adicionar esse cupom, por favor, verifique-se. Vamos ver se é meu já foi. Já está aí. Tá, e agora? Já está bom. Pode fazer de novo. Agora tu digita aqui. Feriadou com 1 no fim. 25. Feriadou. 25. Mariam ali, não? Assim tu vai ganhar 2 cupons da Shell de 25 centavo. Tá. Limitado em 10, tá? 10 de elétrico. Em 10 o que? 10 reais? Tipo assim, até 40 reais. É, desculpa. Até 40 litros, ele vai dar 25 centavos, tá? O meu de 15 centavos, que a gente... É? Vai levar meio posto aqui. Vou. Como é que tá, Fio? Beleza isso? O quilô. O meu de 15 centavos, tá? Ele não tem limite. Então o que o senhor colocar de gasolina no carro, ele vai dar 15 centavos de desconto, tá? Os cupons da Shell, eles vêm limitados. Ou seja, esses de 25 que saiu hoje, eles limitam até 40 litros, tá? Então a gente vai chegar até um certo momento que ele vai limitar o de 25 e o nosso continua. Na verdade, vai ganhar os 200 reais. 25 mais 15. Isso, os 200 o senhor vai ganhar os dois aí. Não tem erro. 25 mais os nossos 15. Tá. Vamos precisar de montar o quadro da bomba, né? Pode voltar, Gui. Pode fazer. 759, pode pular. 1, 759. 759, 907. 907. Vai aparecer aí embaixo iniciar, pode clicar ali. Iniciar. 200 reais, né? 200 reais, isso. Vamos ver então qual que é a vantagem do aplicativo. O preço da gasolina comum ali na tabela ali tá 7,10. Vamos ver então a quanto que vai ficar. Aqui ó, 7,10. O desconto de shell block vai ficar 6,94. Vamos ver então. Pedir pra colocar 200 reais, tá comum mesmo. Vamos ver. Vamos ver. Agora tem que finalizar aqui então no celular. O que tem que fazer? Cadê os dois ó, cupom de 25 e cupom de 15. Mas sempre quando tu tiver aqui ó, tu pode escolher, olha aqui ó. Tá. Aqui tu tem vários cupons ó, tá? Esses que a gente colocou, olhar a validade e tudo, né? Tá, e o dia que tal o que eu ganhei. Tá aqui ó, vamos finalizar. Finaliza. Finalizei. Esse é o valor daqui ó, cadê o valor total, 200 reais ali, tá? Tá. Agora ó, esse é o valor que deu no que tu vai pagar, 188. O senhor ganhou 11 reais com 27 centavos, tá? 11 reais com 27 centavos. Aí esses pontos aqui é um cashback, tá? Da shell. Tá. Cada ponto, 2 centavos que tu vai ganhar em forma de cashback, usando a comum. Se fosse usar Vpower, 4 centavos. Então, na verdade o cashback é aqui, então aqui eu ganho desconto. O senhor sempre ganha desconto na hora. Ah tá, não é? Entendeu? Isso, e ganha desconto e tem o cashback também, né? Tá. Então assim ó, se o senhor clicar aqui ó, vai passar por... Pode clicar, pode clicar. Isso, clica aqui ó. É só uma avaliação, posso colocar aqui? Pode, claro, pode. Beleza, vou passar pra ajudar a gente. Claro. Aqui ó, aí nessa aba aqui ó, tem os pontos, tá? Quantos pontos da shell? O senhor pode trocar ou por milhas ou por pontos, ó. Ok. Esse abastecimento ele rendeu 58 centavos, de cashback, tá? Conforme você vai abastecendo, vai juntando pontos. Então tipo assim, ah lá deu 10 reais, tô com 10 reais. Show. Ele era o resgate, ele entra na próxima abastecida. Entendi. Tá? Mas esse valor ali que eu ativo aqui no celular, então já vem na hora. Esse desconto que o senhor ativou no celular é desconto shell, tá? Eu tenho 15 centavos, meu, não precisa ativar nada. Botou no aplicativo ali e ganhou 15 centavos o posto. Tá? Aí isso aí é cupom. Aí tipo, vai saindo da forma aí. Na verdade então a gasolina ficou... De botar 7,9. Ó, 7,9. 7,9. Eu e o preço é bom. Tá. Sem cupom, sem nada, 6,94. Ok. Né? E tem mais os cupom e vai adicionando, né? Tá. Hoje o senhor pagou, se não me engano, ficou 6 e... É, 6,69. Se eu não me engano. 6,69. Olha isso aí, 6,69. Não, tá ótimo. Certinho. Tá? Valeu, cara. Obrigadão. Se inscreve no canal lá. André Bauer. Qual canal? André Bauer. Vamos seguir aqui. Vamos. Segui pelo posto ou sigo pelo André? Qual que é lá? André Bauer. Espaço. Bauer. É isso aqui, será? Não, mas aí tu tá no Instagram. Ah, não, tô no Instagram. É isso aqui? Pode seguir também aí. Aham, seguir. Ah, beleza. Tá, agora vai no YouTube lá. Deixa eu ver. Aí. Ah, eu tenho que fazer login. Tá. Não, preocupe. Eu faço depois ali. Tá, brother. Deixa eu tirar uma foto do cara. Vou botar também ali. Vou botar não. Mas tu pode até em foto, né? Tá certo. Tá certo. Cadê o meu marketing também? Tá certo. Ficou sabendo do... Cara, eu fiquei sabendo pelo Instagram. Pelo Instagram? Baixei hoje também o Shellbox, eu não tinha. Ah, show. E fiquei sabendo pelo Instagram. Ah, não, tu vai gostar, cara. E assim, tu pode adicionar o teu cartão de crédito. Aham. E tu não precisa nem ser do carro. Tu paga direto pelo cartão. Não, beleza. Como é teu nome, cara? É Henrique. Olha aí, Henrique. Valeu, cara. Valeu, brigadão. Valeu, cara. Obrigado. É isso aí, então, pessoal. Segundo ele, eu paguei 6,6... 9, eu acho, né? É, eu acho que foi. Então, realmente, vale a pena. A maioria dos postos aqui na minha cidade está 7,10 a comum. E eu paguei bem menos, então, eu paguei bem menos, então, então, realmente, vale a pena, então, o aplicativo. Agora, eu vou parar no lugar aqui e vou mostrar para vocês as ponteiras. Eu não me canso de olhar, eu me lembro, antes de comprar o carro, eu me lembro, antes de comprar o carro, diziam, ah, amarelo, tu vai enjoar do amarelo. Bom, olha, já faz quase 3 anos que eu estou com o carro e cada vez que eu olho para ele, eu acho mais bonito. Não tem como enjoar, eu acho lindo o amarelo. Muito, muito lindo mesmo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu pegar. Vou mostrar elas no sol. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, pessoal. Muito bonita. Ela tem mais ou menos, acho que uns 30 centímetros. Aqui, eu acho que é 2,5 polegadas, entra em 2,5. Aqui sai em 4. 4 polegadas. E é para pôr aqui bem certinho, é mais ou menos parecida, quer ver? Quase do mesmo tamanho que a original, a boca. Um pouquinho menor. E daí vai sair toda aquela bandejona ali atrás. Tudo aqui vai sair dos dois lados. Mandou também uns adesivinhos da HKS. Bem legal. Eu vou fazer... Eu vou instalar semana que vem, então. Vai demorar mais ou menos uma semana para fazer a instalação. Fui ver. Quase ninguém tinha tempo para instalar. Daí assim que eu fizer, eu vou fazer um vídeo mostrando como é que vai ser a instalação. Colocando ali, fazendo as adaptações, né? Vou fazer um vídeo também para mostrar para vocês. Depois eu vou mostrar como que ficou. Tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse. Então, realmente, o aplicativo da Shellbox, eu, na minha opinião, valeu a pena. Aqui na minha cidade baixou bastante. Deu acho que 15 centavos, 20 centavos. Vale bastante a pena. E as ponteiras, então, são essas. Eu fiquei bem feliz. Achei bem bonitas. Eu comprei pela internet. E gostei. Gostei bastante delas. Tá bom, pessoal? O vídeo de hoje foi esse. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. Assim vocês vão estar me incentivando a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. E deixe nos comentários, pessoal, aqui embaixo o que vocês acharam. Se acharam bonitas as ponteiras. Se vocês têm também esse aplicativo da Shellbox. Ou se tem algum outro aplicativo que seja mais vantajoso que esse. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu. Fui!